Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Sabe que uma vez Jesus falou assim, você vê um cisco no olho do seu irmão e já quer tirar esse cisco Por que você não olha a trave que está no seu olho? Por que você não percebe aquilo que está lhe incomodando? Sabe por quê? Porque o erro do outro é sempre maior que o nosso O erro do outro é sempre mais escandaloso O defeito do outro é sempre pior do que o nosso defeito E aí o que acontece? Sempre a gente tem olhos para olhar o que o outro fez de errado O que o outro tem de feio O que o outro fez que não deu certo E a gente não olha para nós mesmos Para ver o que está errado O que está feio E o que não deu certo Olha A mensagem de Jesus é clara Antes de você olhar O defeito do outro Antes de você perceber o que está errado no outro Primeiro olhe para você E conserte aí O que está errado no seu coração Faça isso Faça isso Faça isso Que você vai se sentir bem melhor E mais do que isso Pare de olhar os defeitos do outro E comece a procurar qualidades Naqueles que estão ao seu redor Vamos rezar agora com muita fé Deus nosso Pai Pedimos neste momento a vossa bênção Acompanhai-nos Acompanhai-nos Iluminai-nos Amparai-nos Principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida Permanecei ao nosso lado Afastai de nós todo o mal Afastai de nós toda desgraça e todo o ódio Pedimos neste momento a vossa bênção Para que possamos ter força de superar todos os obstáculos da nossa vida Permanecei ao nosso lado Dai-nos força Senhor Fazei-nos felizes Pedimos agora a vossa bênção Sobre todos os objetos que trazemos diante de vós Mas sobre esta água Que queremos que seja tocada pelo vosso amor Para que ao tomarmos Tenhamos paz, alegria, força que vem de vós A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.